Iorra e Zaratio saíram do DM e estão à disposição do Felipão. Foi boa essa pausa então, né? Boa pausa, mas tem um desfalque que vem de antes da pausa que é muito pesado, que não tem Hulk pro jogo. Bom, Zaratio, jogador infelizmente passou por uma situação bem triste, né? Perda do pai. Iorra recuperado de lesão, ele que também, entre aspas, faz tudo ali no meio de campo do galo, inclusive como terceiro homem de meio, né? Que é aquela posição que ele joga. Eu confio mais no Iorra pra jogar hoje em dia do que o Igor Gomes. Não tem sido uma pessoa que tem proposto o jogo, não tem participado da partida do Igor Gomes, não tem marcado a frente, ele tem sido mais uma pessoa que pisa na área. Mas não é opção, porque ele não chega pra chutar bem, ele não tá desmarcado pra receber a bola e girar, ele não cabeceia, então ele parece um pouco perdido em campo ainda. O Iorra, ele já se mostrou no galo muitas vezes propositivo, de buscar a bola, de querer propor o jogo, buscar a ala esquerda, tentar outras coisas, mas eu não consigo parar de pensar como que o Hulk vai fazer falta pro time do Galo, ainda mais porque Paulinho volta, né, depois de uma estadia com a seleção, não é uma semana fácil e vai chegar pra enfrentar simplesmente o líder do campeonato que vem e volta em uma certa crise. Pois é, ô Solimar, a preocupação no Gabriel tem um porquê de ser, mas se a gente for lá olhar os números, eu acho que pode ser, assim, poderia ser pior, porque o Hulk hoje é o atilheiro do Atlético na temporada, tem 22 gols. O Paulinho é o vice, tem 19. Mas se a gente for olhar o peso dos gols, o Paulinho tem sido mais importante. O Hulk fez metade dos gols dele no campeonato mineiro, foram 11 no mineiro. Ele tem 3 na Libertadores, 7 no Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Enquanto o Paulinho tem 7 na Libertadores, né, o atilheiro da competição, 8 no campeonato brasileiro, 1 a mais que o Hulk e 2 na Copa do Brasil e teve só 2 gols no campeonato mineiro. Então, seria nesse momento é melhor ter quem? Hulk ou Paulinho, se puder escolher um dos dois? Olha, todo time quer ter o Hulk, né, em campo, o Atlético principalmente. Mas, aquela velha história que nós até debatemos aqui em outros programas, da Hulk dependência. A pergunta era, quem poderia substituir o Hulk caso o Hulk não atuasse? Ou o Atlético não joga bem quando o Hulk está fora? Então, agora é a hora de provar, né? O Paulinho tem feito os gols. Claro que isso não passa só por ele, passa também pelo conjunto time. E aí, um mérito também, um pouco para o Filipão, que soube tirar um pouco da carga do Hulk e dividir a responsabilidade entre os jogadores. Mas a associação Hulk-Paulinho é importantíssima para o jogo, né? Porque o Paulinho, isolado na ponta esquerda, não tem jogado bem, tem jogado melhor quando ele está junto ao Hulk. Tanto que o Hulk tem assistência para ele poder abrir o placar. Eu acho que vai sentir muita falta do Hulk, porque com certeza o Allan Kardec não é essa referência para ele no ataque no presente momento.